Hoje eu acordei de madrugada ouvindo o vento na sacada E o coração vazio, que frio, vai sem você São a parede nos separa do nosso quarto pra sala E você não tá nem aí, eu não consigo entender Meu amor é esse, que prefere estar só no pio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Eu sei dos seus castigos aos meus sentimentos E a malata pronta, no carro lá fora E fique com a casa, só queira a viola Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora E a malata pronta, no carro lá fora E fique com a casa, só queira a viola Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora É na pegada do swing do chão Meu amor é esse, que prefere estar só no pio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Eu sei dos seus castigos aos meus sentimentos E a malata pronta, no carro lá fora E fique com a casa, só queira a viola Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora E a malata pronta, no carro lá fora E fique com a casa, só queira a viola Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora E a malata pronta, no carro lá fora E fique com a casa, só queira a viola Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora E a malata pronta, no carro lá fora E fique com a casa, só queira a viola Eu tô caindo fora, eu tô caindo fora Jossélio Araújo, Loco Tô Cré de Ário Bidó Quase tudo em cosméticos É só falar com meu amigo Antônio Esse é moral Se liga só Sente a pressão do meu chão dói Segura, Reginaldo Sando O Eliton Teixeira Olha que tá virando zona nesse meu boteco Cabra botando chifre, mulher botando boneco Olha que tá virando zona nesse meu boteco Cabra botando chifre, mulher botando boneco Olha que tá virando zonague no meu boteco Cabra botando chifre, mulher botando boneco Cabra botando chifre, mulher botando boneco Olha que já não aguento mais, não sei o que fazer São lembrancos que comandam e fazem o cabra sofrer Mulher tomando tona, discutindo do marido Deixa pra resolver Quando tá fora do berigo Olha que tá virando zona aqui no meu boteco Cabra botando chifre, mulher botando boneco Olha que tá virando zona nesse meu boteco Cabra botando chifre, mulher botando boneco Seu parceiro Paulo do Juasco Bora Cleiton de rugações, estoura aí Já não aguento mais, não sei o que fazer Bom, vemos que incomoda em fazer o cabra sofrer Mulher tomando touro, descontando do marido Deixa pra resolver, quando tá fora do perigo Olha que tá virando zona aqui no meu boteco Cabra botando chifre, mulher botando boneco Olha que tá virando zona nesse meu boteco Cabra botando chifre, mulher botando boneco Olha que tá virando zona nesse meu boteco Cabra botando chifre, mulher botando boneco Olha que tá virando zona nesse meu boteco Cabra botando chifre, mulher botando boneco Se liga só, vai aí Jocely Araújo, loco, tô, esse é moral Isso é grupo Charol, se liga só Hello, hi baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar E apogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar E porque essa noite vai ser nossa E tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chama pra namorar Sacode o seu corpo saliente Olha, me leva pra dançar, me chama pra namorar Serei o seu amor eternamente Olha, me leve pra dançar, me chama pra namorar Serei o seu amor eternamente Moral da mecânica Moral Meu parceiro Laurão da Batalha Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar E apogar as mágoas e depois se embriagar Ah, sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar E porque essa noite vai ser nossa E tá, mas primeiro? Me leve pra dançar, me chama pra namorar Sacode o seu corpo saliente Olha, me leva pra dançar, me chama pra namorar Serei o seu amor eternamente Olha, me leve pra dançar, me chama pra namorar Sacode o seu corpo saliente Olha, me leva pra dançar, me chama pra namorar Serei o seu amor eternamente O nome dele é Wellington Teixeira É de novo É na pegada do xodó E esse aqui é meu xodó falando de amor Wellington Teixeira É de novo E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração perdeu a cor O sol de errar a mão E o seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E tijolinho pro tijolinho Vou empolvar meu coração E vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão E tijolinho pro tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão E essa é pra apaixonar os corações Leitor divulgações de Itapipoca E o seu coração perdeu a dor Cansou de errar a mão O seu teto desabou O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção E tijolinho pro tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão E tijolinho pro tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes Teto e chão E o nome dele é Wellington Teixeira Regina Santos Rodo becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do murro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Morinha do olho azul Mas o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Mas vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro E eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Rodo becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Olha que eu sou do murro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Florinha do olho azul Mas o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela E hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você E se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você E se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Volta pra tocar meu parceiro Marlimotos Eita forrozão E essa aqui é sucesso nosso O Eliton Teixeira É de Nautos Montando esse forró como quem não queria nada O xodó chegou com swing e com pegada A qualidade é no tal e nós não perde uma parada Preste atenção e escuta o forrozão Se segura menina que não tem complicação E parou, escuta o meu xodó A pegada é de primeiro e tem swing no gogol E parou, me chamou meu xodó E a pegada é de primeiro e tem swing no gogol E escuta essa pegada, escuta essa pegada Ele é no tal e nós não perde uma parada Escuta essa pegada, olha que escuta essa pegada O xodó chegou e o teu forró não tá com nada Olha que escuta essa pegada, escuta essa pegada A qualidade é no tal e nós não perde uma parada É na pegada, é no swing do xodó E montamos esse forró como quem não queria nada O xodó chegou com o swing com pegada A qualidade é no palo e nós não perde uma parada Olha aqui, presta atenção, escuta o forrózão Se segura menina que não tem complicação E parou, escuta o meu xodó A pegada é de primeira e tem swing no gogó Olha aqui, parou, escuta esse xodó Que a pegada é de primeira e tem swing no gogó Escuta essa pegada, escuta essa pegada O xodó chegou e o teu forró não tá com nada Olha aqui, escuta essa pegada, escuta essa pegada A qualidade é no tal e nós não perde uma parada Olha aqui, escuta, escuta, escuta essa pegada O xodó chegou e o teu forró não tá com nada Olha aqui, escuta essa pegada, escuta essa pegada A qualidade é no tal e nós não perde uma parada E essa aqui já foi O Wesley Gravações gravando tudo O Coral E essa vai pra aquela pessoa que a gente ama Simbora Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você E você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade E meu amor, por favor E vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo E esse é pra apaixonar os corações Reginaldo Santos O Elton Teixeira Quero presentear Com flores e lemanja Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola toca Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A bênção das estrelas Vai nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir à toa é bom demais Olha pro céu Olha pro céu sorrir E agradecer E você é a razão A minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade E meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Vem o parceiro Aurélio de Lena De Altamira Valeu! Tamo junto! E essa aqui é sucesso É na pegada do Xanó Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Comi belisca Mas eu tô sonhando E agora o que eu vou fazer? E se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado Pra amar Pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem E chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem? E chega não precisa mandar mais ninguém E se eu te beijar? E se eu te beijar E se eu gostar E se eu gostar É meio caminho andado Pra amar E pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem? E chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem? E chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou ser linda desse jeito? Nunca troquei minha casa por um quarto de motel Pode parecer mentira, mas na verdade eu te amo Por mais que você me diga, que às vezes te abandono Confesso que é um erro, o pior dos meus defeitos Mas não deixo de amar, de amar É que às vezes te pego sozinha no quarto chorando Tento conversar, mas você vem logo me julgando Faz birra, me xinga de tudo, diz que sou o pior homem do mundo Mas na verdade é que você só vê os meus defeitos Não sabe que no mundo não existe ser perfeito Eu sei que eu sou ausente, mas sempre fui fiel Nunca troquei minha casa por um quarto de motel Esse aqui é meu xodó falando de amor O nome dele é o Eliton Teixeira É Ginaldo Santos Bora, Jocely Araújo, locutor É que às vezes te pego no quarto sozinha chorando Tento conversar, mas você vem logo me julgando Faz birra, me xinga de tudo, diz que sou o pior homem do mundo Mas na verdade é que você só vê os meus defeitos Não sabe que no mundo não existe ser perfeito Eu sei que eu sou ausente, mas sempre fui fiel Nunca troquei minha casa por um quarto de motel E esse aqui é meu xodó falando de amor Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinzo, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinzo, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal É na pegada do xodó Meu parceiro Rony Dói em Natal Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinzo, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinzo, outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal E desce do cavalo pra curtir o paredão Olha que desce do cavalo e vai curtir meu paredão Olha que desce do cavalo e vai curtir o paredão E vai curtindo o paredão É na pegada do swing Em nome de mais ou menos pai de fazenda velha Organização é Vila de Dourinha Viva! A baquejada tá rolando os paredão Já tão tocando as meninas Tão descendo e os cabra tão tudo olhando Olha que desce do cavalo pra curtir o paredão Olha que desce do cavalo e vai curtir meu paredão Olha que desce do cavalo pra curtir o paredão E vai curtindo o paredão Com uma mão rotina de coro com a gavetã na mão E os levanta da cabeça e a menina tocando o jão Olha que desce do cavalo e vai curtir meu paredão Olha que desce do cavalo e vai curtir o paredão Olha que desce do cavalo e vai curtir o jão Olha que desce do cavalo e vai curtir o paredão E vai curtindo o paredão Com uma botina de coro com a gavetã na mão E os levanta da cabeça e a menina tocando o jão Olha que desce do cavalo e vai curtir o paredão E desce do cavalo e vai curtir o paredão Olha que desce do cavalo e vai curtir o paredão Segura vai E essa banda que é boa é pra tocar pó A galera tá dançando fazendo piseiro E os cabra que forrozeiro bebe no gogó E quando amanhece o dia todo mundo vê E essa banda que é boa é pra tocar no paredão E essa banda que é boa é pra tocar no paredão Desce o uísque e desce o gelo Olha que essa banda que é boa é pra tocar no paredão A galera tá dançando fazendo paredão E essa banda que é boa é pra tocar no paredão Desce o uísque e desce o gelo E essa banda que é boa é pra tocar forró A galera tá dançando fazendo piseiro E os cabra que é forrozeiro bebem no gogó E quando amanhece o dia todo mundo bebe E essa banda que é boa é pra tocar forró A galera tá dançando fazendo piseiro E os cabra que é forrozeiro bebem no gogó E quando amanhece o dia todo mundo bebe E essa banda que é boa é pra tocar no paredão E a galera tá dançando dizendo não para não E essa banda que é boa é pra tocar no paredão Desce o uísque, desce o gelo E essa banda que é boa é pra tocar no paredão E a galera tá dançando dizendo não pare não E essa banda que é boa é pra tocar no paredão Desce o uísque, desce o gelo Pense no forrozão Meu parceiro Marlimotos Bota pra tocar Bora estourar aí menino Wesley gravações gravando tudo Wesley gravações A mídia do sucesso Bora Cleiton divulgações Se liga nessa aqui, essa aqui é sucesso Sabe por que eu passei vídeo Que não te vejo Louca a tua cara hoje é o meu maior desejo Tu evapora a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular Não caibo na caixa direita Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar Que hoje eu tô avessa Mas nada me impede que eu te xingue na cabeça Olha que eu quero que tu vá Tu vai tomar pitu Para de tomar conta da minha vida E vai Pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Olha que eu quero que tu vá Vai, vai, vai tomar pitu Para de tomar conta da minha vida E vai Ah puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Bora meu patrão Bora meu patrão Jocely Araújo Essa é sucesso Rensley gravações Gravando tudo Sabe por que eu passei vídeo Que não te vejo Louca a tua cara hoje é o meu maior desejo Tu evapora a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular Não caibo na caixa direita Me respeita se tu quer respeito Eu vou te mostrar Que hoje eu tô avessa Mas nada me impede Que eu te xingue na cabeça Olha que eu quero que tu vai Tu vai tomar pitu Para de tomar conta da minha vida E vai Ah puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Olha que eu quero que tu vá Tu vai tomar pitu Para de tomar conta da minha vida E vai Ah puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Valdir download de vila dos prassianos O estourado E essa aqui é pra dançar Porró O Elitão Teixeira Reginald Sanz Simbora É na pegada do suíque Vai O espinhaço do velho E quebrou O espinhaço do velho E travou E o espinhaço do velho E quebrou O espinhaço do velho E travou Olha o velhinho No meio do salão Com a novinha Descendo até o chão Com a tragédia Veio acontecer O espinhaço do reinado Começou a endurecer Olha o velhinho No meio do salão Com as novinhas Descendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer O espinhaço do elitinho Começou a endurecer O espinhaço do Marlonutos Quebrou Espinhaço do velho E quebrou O espinhaço do velho E travou O espinhaço do velho E quebrou Olha que o velho tá bom O velho tá bom O velho tá bom O velho tá bom Olha que o velho tá bom Ele é dançador Olha que o velho tá bom O velho ficou bom É na pegada do swing, é Gina Sanz, o Eliton Teixeira O espinhaço do véi que quebrou, o espinhaço do véi e travou O espinhaço do véi que quebrou, o espinhaço do véi e travou Olha o velhinho no meio do salão, rola na linha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do palo começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, rola na linha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi que quebrou, o espinhaço do véi e travou E o espinhaço do véi que quebrou, o espinhaço do véi e travou Olha que o véi tá bom, o véi tá bom, o véi tá bom Olha que o véi tá bom, o véi tá bom, olha que o véi tá bom, o véi tá bom Olha a pegada, olha isso, hein Um alôzão pra galera de Fortaleza, meu parceiro Diego É na pegada do xodó, e eu tenho uma rapariga Cheia de mordomia, que fica me ligando toda hora, todo dia Não me deixa sozinho, não larga do meu pé Essa minha rapariga só quer ser minha mulher Eu tenho uma rapariga cheia de mordomia Que fica me ligando toda hora, todo dia Não me deixa sozinho, não larga do meu pé Essa minha rapariga só quer ser minha mulher Olha se eu saio pro forró Liga pra mim, cê escuta o xodó? Vai! Liga pra mim, se eu vou pra um barzinho eu posso tá onde eu estiver Essa minha rapariga só quer ser minha mulher E rapariga só é boa quando é rapariga Olha que se vira mulher, só vai dar em briga E rapariga só é boa quando é rapariga Olha que se vira mulher, tudo acaba em briga E rapariga só é boa quando é rapariga Se virar mulher, só vai dar em viga E rapariga só é boa quando é rapariga Olha que se virar mulher, tudo acaba em briga Meu parceiro Diego de Fortaleza, se liga só E eu tenho uma rapariga, cheia de maldomia Que fica me ligando toda hora, todo dia Não me deixa sozinho, não larga no meu pé Essa minha rapariga só quer ser minha mulher Eu tenho uma rapariga, cheia de maldomia Que fica me ligando toda hora, todo dia Não me deixa sozinho, não larga no meu pé Essa minha rapariga só quer ser minha mulher Olha se saiu por forró, liga pra mim Se eu escuto xodó, liga pra mim Se eu vou para um barzinho, eu posso dar onde estiver Essa minha rapariga só quer ser minha mulher Rapariga só é boa quando é rapariga E se virar mulher, só vai dar em viga E rapariga só é boa quando é rapariga Olha que se vira mulher, tudo acaba em briga E rapariga só é boa quando é rapariga Se virar mulher, só vai dar em briga E rapariga só é boa quando é rapariga Olha que se virar mulher, tudo acaba em briga É na pegada do swing do xodó O nome dele é o Elidão Teixeira É Ginaldo Sanz É na pegada do swing do xodó E essa aqui é sucesso E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Olha que tiro o olho gordo da minha namorada Tome o CD da minha banda, meu xodó Tu não sabe compor, pode cantar a minha mesmo Mas a original, ei, não grava não Olha que fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Vai mais zoada que turbina de avião Eu bem caladinho, devagarzinho, tô estourando Tô pouco me lixando pra tua decoração E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Olha que tiro o olho gordo da minha namorada Tome o CD da minha banda, meu xodó Se não sabe compor, tô agora minha mesmo Mas a original, não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Vai mais zoada, que turbina de avião Eu bem caladinho, devagarzinho, tô estourando Tô pouco me lixando pra tua decoração E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar É pra tocar no paredão lourão da mecânica Meu parceiro Aurélio de Leão e Altamira Esse é moral E essa aqui é sucesso nosso Pra se apaixonar Bandindo ao Lourdes De Vila dos Pracianos Fui chorado, esse é moral Te dei meu amor Você não deu valor Aquilo doeu Mas agora passou Chega de sofrer Chega de sofrer Não vou mais chorar Eu já tô em outra Cansei de tentar Tentei uma vez Você nem notou Na segunda vez Você me esnobou E na terceira vez E na terceira vez Eu só vim pra falar E já cansei de te procurar Já me cansei do seu amor O seu era mentira Mas agora passou Agora eu sei como é ser amado A minha vida mudou A minha vida mudou A minha vida mudou Eu tô apaixonado Se liga só Chega de sofrer Não vou mais chorar Eu já tô em outra Eu já tô em outra Cansei de tentar Tentei uma vez Você nem notou Na segunda vez Você me esnobou E na terceira vez Eu só vim pra falar E já cansei de te procurar Já me cansei do seu amor O seu era mentira Mas agora passou Agora eu sei como é ser amado A minha vida mudou Eu tô apaixonado Já me cansei do seu amor O seu era mentira Mas agora passou Agora eu sei como é ser amado A minha vida mudou Eu tô apaixonado Estoura aí que essa aqui é sucesso E essa é nossa Reginaldo Santos Do Eliton Teixeira Foi na pega O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açúcar, três sachimba e um barreira O pé no imbuzeiro aonde canta a passarada Tem dois açúcar, três sachimba e um barreiro O pé no imbuzeiro aonde...